Rosa Luxemburgo nos inspira por sua militância revolucionária e ficamos muito felizes com a possibilidade do seu legado inspirar entidades como a Fundação Rosa Luxemburgo que está aí seguindo no caminho, apoiando todas, todos, todos nós. Então viva o legado das mulheres negras, viva o legado das mulheres, viva o legado das mulheres indígenas. Axé!